Ah! Cheguei! Cheguei! Mano! Eu saí pulando e consegui vencer, men! Fala, meninos que fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de round 6, velho! Um joguinho lá da série, onde praticamente os participantes têm que participar de jogos que podem causar a morte deles pra ganhar milhões de dinheiros, velho! Vamos jogar, vamos continuar, no último vídeo vocês gostaram muito que eu trouxe, eu trouxe praticamente até a fase da parte da ponte, só que agora eu acabei encontrando um squad de mod que é muito mais cheio de gente, olha o tanto de gente que tem nesse mapa, velho! É muita gente, é muita gente! Vamos jogar, vamos ver como que tá isso, se você é novo no canal, gosta de Ice Scream, Evil, Jogos de Terror em geral e tudo mais, inscreve-se no sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia, mesmo se o YouTube não achar você porque ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo a meio-dia, beleza? Daqui a um vídeo adicionado às 6 horas, eu queria muito postar mais um gameplay desse jogo aqui pra vocês, porque o jogo tá muito, muito, muito insano, velho! Olha o tanto de gente, mano, tem muita gente! Tem muita gente... Vai começar! Vocês não vão entrar aqui não, senhores? Entrem! Meu Deus, eu caí sem querer pra fora! Será que eles precisam entrar pra participar? Não sei! Alguém morreu ali, velho! O jogo nem começou e o moleque já morreu já! Vou matar todos, o cara falou ali! Espero que não, né, senhor? Espero que você não mate ninguém, não, porque eu quero sobreviver, eu quero ganhar um milhão de dólares e quero ficar milionário e pagar comida pra todo mundo e tudo mais, tá bom? Não me mate! Eu não quero morrer, velho, eu quero viver, mano! Mano, é muita gente participando! Caraca, o jogo vai começar! O primeiro game vai começar! O primeiro jogo pelas nossas vidas e pelo dinheiro vai começar! Ok, bora! Mano, por que todo mundo é o número 1, velho? Não era pra ser todo mundo, cada um, número? Beleza! Bora! Se eu sou o número 1, eu sou o dono do game! Então, muitas mais chances da gente ganhar! Mas bora! Vamos ver se a gente consegue vencer, velho! Eu acredito que a gente vai vencer! Porque, mano, a gente foi muito bem no último squad lá, velho! A gente chegou até a quarta fase, velho! Até a fase da ponte! Vamos lá, vamos lá! Meu Deus! Eu tô com medo! Vá para o outro lado e você estará seguro! Eu sei que eu estarei seguro! Caraca, velho! Caraca, velho! Um, dois, três... Caraca! Batatinha frita, um, dois... Eu fico me perguntando como que as pessoas morrem nessa! Quando a gente perceber que ela vai... Olha o cara ali pulando, velho! Que? Eu fui trollado! Toma, otário! Você quis me trollar? Você quis me trollar? Morreu! Eu... Cheguei! Ah, eles estão atrapalhando! Não vale atrapalhar, gente! Aí é sacanagem demais, mano! Os caras tentando atrapalhar as pessoas! Ah, a gente pode empurrar, tá vendo? A gente consegue matar as pessoas nesse jogo, velho! Eu não vou atrapalhar ninguém! É sacanagem atrapalhar! Eu vou ficar de boa, porque eu quero que todo mundo vença! Porque se a gente não deixar as pessoas vencerem nos próximos jogos... A gente se ferra mais ainda, velho! É pior não deixar elas vencerem! Mas bastante gente sobreviveu a isso daqui, mano! E também é muito melhor, porque aparece aqui luz verde e luz vermelha! Olha isso! Eles atrapalham muito, velho! Fala, parem de ser chatos! Pronto! Parece que todos os jogadores chegaram ao fim... Ou caíram! Ok! Mano, esse squad tá da hora, mano! Esse squad tá legal! O que é isso? Cabo de guerra! Um botão aparecerá pressione mais rápido que puder! Que botão? Boa sorte que vença o melhor! Meu Deus! É a fase da... Aaaaaaah! Tamo ganhando! Tamo ganhando! Boa! Você ainda está de pé depois disso? Impressionante! Boa time! Boa time! Boa time! Aí, agora sim tá na ordem, velho! Agora sim tá na ordem! Nossa senhora, velho! Parabéns por chegar tão longe! É hora de descansar! Ok! Eu preciso mesmo descansar, velho! Porque foi bem tenso! É recomendável que você forme uma aliança... Ih! Eu tô nem aí! Eu vou subir lá em cima! Eu não quero morrer não, velho! Os meninos fufacosa, velho! Ou eu esqueci de dizer... Você ganha tacos de beisebol para protegê-lo! Que? Que o mais forte sobreviva! What? Mano, eu não quero morrer! Que? Eu não tô... Meu Deus! Tá todo mundo se matando! Eu vou ficar aqui! Eu não vou sair daqui! Caraca! Tá todo mundo se matando, velho! Igual na série! Corram! 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 Falta pouco! Falta pouco! Que os meninos fufordes sobreviva! Mano, eu não quero sobreviva! Você não tá entendendo! Sai! Eu vou ficar aqui, mano! Eu não vou sair daqui de cima! Eu vou ser que nem o velhinho da série, velho! Eu vou ficar aqui em cima e escond... Ai! O cara tá vindo aqui, mano! Sai fora! Sai fora, velho! Eu quero sobreviver! Sai fora daqui! Sai! Caraca! Eu só quero sobreviver! Eu quero chegar no último game! Caraca, velho! Ficou tudo escuro, mano! Quando fica escuro é tenso! Ok! Ok! Ele tá de alguma forma tentando chegar até mim, velho! Só que ele não vai conseguir! Se ele chegar... Pow! Vai ser uma pow lá na cabeça, velho! Pow! Nossa! Mataram um ali, velho! Tem um cara aqui embaixo! Ok! Eles estão tentando sobreviver! Porque eles viram que mataram gente! E eles precisam sobreviver de alguma forma! Caraca! Vai estar tudo escuro nessa parada! Eu que tô com medo! Eu não quero morrer! Vamos lá! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! No outro segundo! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fim! Acabou! Espero que todos tenham uma boa noite de descanso! Boa noite de descanso! Você quase matou a gente! Levante-se! E proteja-se para o próximo jogo! Eu posso dar balcetão usado nos outros ainda? Não! Ok! Bem-vindo ao nosso próximo jogo! Mármores! Ok! Nesse jogo você tentará adivinhar se há um número par ou ímpar de bolinhas! Mas eu tô sem ninguém! Se você errar, perderá duas bolinhas! Se acertar, você ganhará uma bola de gude! Mas eu tô sozinho! Se você errar sem bolinhas, vocês serão eliminados! São cinco rodadas! Venças todas para ganhar! Mas eu tô sozinho aqui, Mens! Como que eu vou jogar? Não sei! Eu chutei! Por favor! Eu ganhei? Ímpar! Por favor! Seja ímpar! Seja ímpar! Seja ímpar! Eu não sei se eu tô ganhando ou se eu tô perdendo, velho! Esse aqui é o tanto de bolinha que eu tenho, né? Eu tenho sete! Joguei ímpar de novo! Caraca, eu não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, velho! Porque eu não sei se ali tá mostrando o que é o tanto de bolinha que eu tenho! War Marbles! O que aconteceu? O que aconteceu? Bom trabalho! Você tem mais de zero berlindês! Ok, as pessoas que ficaram zeradas morreram, né? Ok, bastante gente sobreviveu a esse jogo! Caraca, tá tenso! Uma ponte de vidro se estende diante de você! Escolha o caminho certo ou caia! Nossa senhora! Vamos lá! Quem que vai primeiro? Quem que vai primeiro? Quem vai primeiro? Calma! Ô, ele voltou! Vai, Laura! Vai, Laura! Ok! Calma, mano! Esse daqui tá tenso! Vai lá, vai lá, vai lá! Falta pouco tempo! Cheguei! Cheguei! Mano! Eu saí pulando e consegui vencer, mens! What the fuck, velho? A gente é o melhor jogador de squad, mano! A gente é o melhor jogador, velho! Bem-vindo de novo! Nossa, tem um cara morto aqui ainda! Eu venci, velho! Eu venci o game! Eu venci, velho! O que? O que tá acontecendo? Tava em inglês, velho! Eu não prestei atenção! Mas só tem eu vivo, mens! Mas só tem eu vivo, mano! Não tem o que fazer! Eu sobrevivi! Eu sou o único vivo, senhoras! Dá pra vocês dar meu prêmio aí já? Meu dinheiro? Meus dólares? Meu dinheiro aí, velho! Porque eu sou o único vivo! Não tem sentido eu estar aqui! Mano, mano, a gente foi muito hardcore naquela parte ali da ponte! Porque eu pulava em um e se cair eu pulava no outro, mano! Isso foi muito legal! Eles podiam ter pensado nisso, né? No... Na série, né? Pulado em um e pulado em outro! Se um quebrar ele pula pro outro! É o jeito! Ok, mas eu acho que a gente venceu, mano! Acho que acabou, velho! Vencemos! Vencemos, velho! Eu acho que a gente venceu, mano! É provável que a gente tenha vencido! Não é possível, velho! A gente venceu o game! A gente venceu! 23 segundos! Tem uma tabela que é difícil com essa tabela? Ah, essas pessoas que mais venceram o game! Ok! Calma! 13 segundos! Calma! Calma! 5, 4, 3, 2, 1! Espero que todos tenham uma boa noite de descanso! Levante-se e prepare-se para o próximo jogo! Mas eu sou o único vivo, senhor! Como que eu vou jogar um jogo solo? Será que eles vão colocar a gente de outro jogo comigo? Porque eu tô sozinho, mano! E provavelmente eu tenho que chegar no último jogo, que é o jogo da Lula! Não sei agora! Agora eu tô perdido! Vamos ver o que vai acontecer! Talvez eles coloquem a gente como uma pessoa que nunca jogou! Ou deve estar no final também! Não sei! O que vocês fariam se vocês estivessem nesse jogo? Comenta aí embaixo! Eu ganhei? Eu ganhei! Eu venci! Nice, man! A gente venceu o primeiro game! Vencer um! Cash 170! Mano, muito bom, velho! Muito bom! Então, pessoal! Esse é o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! E se vocês querem continuação para ver como que é o último game, que é o jogo da Lula! Comenta aí embaixo, que com certeza eu vou trazer para vocês! Comenta o que acharam do vídeo! Comenta o que acharam do jogo! Muito obrigado por tudo! Se inscreve se você é novo no canal, gosta desse screen, jogos de terror no Roblox e tudo mais! Se inscreve e ativa o sininho que eu posso ver todos os dias que é meio dia! Muito obrigado por tudo! Valeu! Falou e foi! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian